Bom dia, meus amigos. Eu abri esse canal aqui no YouTube porque essa quarentena está muito dura. Durante os dois primeiros meses eu arrumei um monte de coisa para fazer. Arrumei a minha casa, fiz faxina, fiz decoração, separei tudo que eu não queria, mandei uma porção de coisa para o retiro dos artistas. Enfim, fui me ocupando para não cair naquela depressão de quarentena que é famosa, né? Muito bem. Agora temos mais um mês aí, no mínimo, pela frente. E eu não saio de casa há 54 dias. Então eu fiquei pensando no que eu poderia fazer não só por mim, mas pelos meus amigos também, virtuais. E... Então eu pensei em abrir esse canal que vai ser um canal de alegria, um canal de distração, onde eu vou contar histórias para vocês da minha vida, da minha vida, acontecimentos, enfim, para a gente se divertir um pouco junto, ter uma horinha de respiro, né? Uma horinha de... de um sorriso, né? E é uma forma de a gente estar junto também. Eu não posso ver vocês, mas vocês podem me ver e podem responder, podem dar sugestões, opiniões. é totalmente democráticos, é totalmente democrático, Então, aqui só para dizer que já está no ar o meu canal e que eu pensei em começar pela última coisa que eu fiz, que foi no final do ano passado, eu lancei um livro que eu passei três anos escrevendo. Foi uma espécie de superação porque eu tenho um problema de visão que eu conto no livro e vou ler para vocês. Então, para eu escrever ou ler é bastante difícil. Mas, mesmo assim, eu vou superar de novo e vou ler as histórias para vocês. Eu queria mostrar para vocês o livro primeiro, para saber que ele existe. Está aqui, A Caçadora de Amor. Então, é um livro que eu vou ler tudo para vocês. Sabe? A Orelha, que foi escrita pelo Geraldo de Arneiro. Depois eu vou mostrar para vocês uma porção de fotos que tem aqui atrás. Que é super legal. E são muitos contos, muitas histórias da minha vida. Tem aqui a quarta página que foi escrita pelo Estepano que eu também vou ler porque é lindo e emocionante. Então, cheguem mais, me peçam o que vocês quiserem, o que é do interesse de vocês saber. Eu estou aqui, vamos conversar, debater, trocar opiniões, sem briga, sem política, tá bom? É, para distrair, tá? Para amenizar essa dureza que a gente está passando e para passar alguns momentos juntos com alegria e diversão. Ok? Até já. Um beijo.